Eu vi tudo isso acontecer. Durval, Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe. Uma linha ofensiva que conseguiu unir tudo o que se busca no esporte. Troféus, gols, arte e espetáculo. E amizade. Em apenas seis anos ganhamos cinco títulos estaduais, cinco brasileiros, duas libertadores e dois mundiais. Nunca houve um ataque como aquele. Durval, Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe. O nosso ataque. O ataque mágico. Esse time jogou junto 97 partidas e marcou 314 gols. Uma média de 3,23 gols por partidas. Eu imagino a delícia que seria você ter tapes, filmes, histórias e cenas das partidas do Santos com a qualidade da imagem que você tem hoje e com a frequência de imagens que você tem hoje. É uma pena, realmente. Talvez até diminua um pouco a luminosidade desse time extraordinário que fica na memória de quem pôde ver. Do meio do campo pra frente, eles eram terríveis. Cada um fazia a sua quase com perfeição. Mengal, era um meia ligação. Durval, ponta direita nato. Fechei na ponta esquerda também. Bem aberto. O Coutinho é um jogador diário. Ele é jogador de qualquer lugar. Eu nasci em 43, portanto, ao começar a década de 60, eu tinha 17 anos. E a minha memória básica desse time do Santos é que eu ia ver jogos do Santos, apesar de ser palmeirense, ia ver jogos do Santos porque dava prazer. Quer dizer, você tirava a roupa de torcedor pra vestir o frac de espectador de um grande show, de um grande teatro, de uma grande ópera. Em 1962, já éramos o melhor time do Brasil. E veio o primeiro grande desafio. A final da Libertadores contra os Uruguaios do Peharol. O Santos ganha o Uruguai por 2x1. Está de centenar, depois vem jogando a Vila do Miro. O jogo que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Perde essa partida por 3x2. Marcou-se, então, o terceiro jogo no estado do River Plate, em Buenos Aires. Aí foi um jogo fantástico. Pelé e Gopinho fizeram miséria, como todo o Santos. E como campeão sul-americano, o Intercubes, ele vai disputar a final contra o campeão europeu na época, que era o Benfica. Era uma esquadra, tipo de coluna, o Zé do Benfica tem os melhores time da Europa. Primeira vez no Maracanã, o Santos ganha de 3x2. E depois vai jogar no Estádio da Luz, em Lisboa. Então é de 5x2. Essa partida é considerada pela crítica internacional e pela própria crítica brasileira que teve lá no Estádio da Luz. Uma melhor exibição do Santos em toda essa história. O Santos era aplaudido em todo o campo. E o pessoal tinha que reconhecer que aquilo era um espetáculo. Era uma coisa de fantasia para a gente ver bonito, gostoso. Em 1963, tivemos desafios ainda maiores. E veio a consagração total. O Santos joga novamente a Libertadores e vence. As partidas finais são contra o Boca Juniors. E o Santos vence as duas partidas. A primeira por 3x2. E a segunda ele vai jogar na Bombonera. E vence novamente 2x1. Novamente vão se defrontar o campeão da América do Sul, que era o Santos. E o campeão da Europa naquele ano foi o Milan. O Santos joga a primeira partida em San Siro e perde para o 4x2. Aí ele vem jogar a segunda partida no Brasil, não só o Pelé, como o Calvé e o Zito. Esses três jogadores não atuam. A própria imprensa brasileira não dava crédito ao Santos sem o Pelé. Foi o jogo da minha vida. Viramos no segundo tempo 4x2. Nós perdemos de 2x0 do Milan no Maracanã. Marquei o primeiro gol e também o quarto. Ambos cobrando faltas. Dois dias depois tem a final, novamente, no Maracanã. O Santos ganha com um gol de pênalti de Down, numa partida vibrante, emocionante. Veio a final, a vitória que todos esperávamos. Brilhante, inequívoco, incontestável. E a estrela do Pelé foi tão grande que ele teve a sorte também de ter a gente ali do lado dele, entendeu? Dá aquela sustentação, né? Ganhamos muitos outros títulos. Conseguimos outras façanhas realmente incríveis. A gente viajava muito. E era o time do Santos. Todo mundo queria ver. Por causa do Pelé, foi um nome mundialmente conhecido. Nunca houve um ataque como aquele. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O nosso ataque. O ataque mágico. O ataque mágico. O ataque mágico.